Bom, você manda na última parceira, ele pagou essa, você paga na última. Não, não vai fazer isso, que pagou, você paga lá em julho. Ele vai mandar para a Luciana, para o posto, aí você manda para a Luciana. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. 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 Obrigado.